Salve galera, beleza? Estamos aí de novo para dar continuidade na nossa viagem, beleza? Estamos aqui com o Marco Polo G6, essa isquinha eu fiz da Colibri, para a gente estar fazendo essa viagem aí Porque a gente estamos na parte 3 da viagem, beleza? Essa viagem foi feita já em duas partes e essa é a terceira, beleza? E vamos continuando aí a chegar no nosso destino que é a Elielsa A gente está fazendo a linha aí de São Paulo até Elielsa com a empresa Colibri, beleza? Então pessoal, vamos lá então, continuar, mas antes de estar saindo aí Já quero mandar um grande abraço a todos os inscritos do canal Se você não é inscrito no nosso canal ainda, já vá se inscrevendo, deixa aquele like maroto Deixa seus comentários aí no vídeo que também é muito importante, beleza? Então vamos lá, já vamos acionar a máquina aqui e já fazer a nossa linha aí Chegando aí até o nosso destino que é Ilielsa na Bahia, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos estar saindo, fazendo a nossa linha Antes de estar saindo também, eu quero falar, deixar o link da isquinha aí Para quem tem Marco Polo G6 Esse aqui é da Modshop, eu vou deixar o link aí da isquinha para você baixar, beleza? Beleza? Gratuitamente, beleza? E vou deixar os dois links da primeira viagem e da segunda Se você está pegando a terceira, você pegar desde o começo do live Assistindo a viagem junto com a gente, beleza? Simbora então, desejando a todos vocês uma boa viagem Simbora! Simbora! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.